sobre esse processo de dezembro quando ela foi a delegacia de polícia prestar queixa dizendo que você havia roubado 5 milhões das contas bancárias 5,5 milhões de reais mas eu fiquei pensando a separação foi em 21 ela foi em dezembro de 22 prestar queixa que só descobriu um ano depois você roubou mas ela não falou que ela era uma excelente empresária que tinha dono você acha uma pessoa desse perfil ia ser enganada meu não é só de um lado assim que acontece você roubou 5 milhões da conta dela então isso isso me fala no dia seguinte quando eu fui do nada eu tava indo para resolver um negócio do carro deixar lá na fazer a troca do olho né mulher conheceu para você ficar os cinco milhões valeu aí tem dois e meia no chinelo e dois e meia no outro chinelo e os milhões na verdade quando falaram eu achava que não é grave não é grave é grave com certeza é criminal né é pessoal criminal quando eu escuto isso é de uma forma assim que ele se equilibra também porque você não entende como uma pessoa que você compartilhou tanto chegar ao ponto de de mim querer ter prejudica tanto né e quando falaram dessa notícia achava que era boato das minhas falam cara como eu não tô dando bola para as minhas estão querendo inventar para sair então mas não é de fato existe só eu deixei correr só que chega uma hora consultando com sabe o cara é bom você ir atrás porque se der certo de repente tem medidas preventivas que vão complicar sua vida mas falei meu minha situação financeira tá sugada como eu faço frente agora mais uma avogada tem duas equipes de avogados para resolver a parte da separação agora mais uma equipe de avogados é isso que tava falando para você o fato de você assumir mais um custo isso também ajuda definitivamente como eu vou continuar é arcando essas exigências que são fora do normal se ainda tenho aqui e outra essa vai ser a última uma sal se eu consigo derrubar até quando vai continuar isso e aí e aí